E aí galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é Grazi Diniz e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá na Shopee, tá? Primeira vez que eu faço compra na Shopee, vou mostrar aqui pra vocês. Bora lá pro vídeo. Bom gente, antes de começar aqui, né, mostrar pra vocês o que eu comprei, vou falar a minha experiência, como é que foi. Bom, eu vi muitas pessoas comprando coisas na Shopee e via que era bem baratinho, fiquei meio receosa. Muitas vezes eu falava, ah, eu vou comprar alguma coisa na Shopee, mas falava com muito medo de comprar e sei lá, dar errado, ser um app, sei lá, falso. Não sei, gente, eu tinha essas negras. Isso daí foi até quando eu comprei no Mercado Livre. A primeira vez que eu consegui comprar no Mercado Livre foi bem tenso também, até que eu vi que era seguro. Agora eu só compro no Mercado Livre. E na Shopee não foi diferente. Eu fiquei com muito medo quando eu fui comprar. Eu fui bem receosa e tomei coragem. Aí eu resolvi, fui lá, pus os dados do cartão, tudo mais, escolhi o que eu queria. Nessa primeira compra eu fiquei com um pouquinho de medo e falei, eu só vou gastar até 100 reais mais ou menos. Mas se isso eu não vou gastar. Porque se não for do meu agrado e tudo mais, pelo menos a dor não vai ser tanto. Apesar que 100 reais, gente, é dinheiro também. Pois bem, comprei 3 itens lá na Shopee, tá? E eu achei legal que eu paguei 3 reais de frete. Não foi muito. Eu achei que os 3 itens que eu comprei foi 3 reais que eu paguei do frete. Não foi caro. Antigamente eu acho que tinha o frete grátis, mas acabei demorando muito. Então eu já estou pagando o frete. Mas eu não achei caro, não. A gente, achei que o frete estava bom. E demorou mais ou menos uma semana. Só que o que aconteceu? Eu comprei 3 itens. Eu comprei 3 itens por mim. 3, 3 itens. Estava super animada e feliz. Só que vieram só 2. E do nada veio no meu cartão um estorno de 33 e alguma coisa. Aí eu falei, gente, mas por que eles estão mandando esse estorno? Aí eu não entendi. Então veio os 2 itens e em uma semana chegou os 2 itens que eu comprei. E o outro, que era uma blusa de frio, ele não veio. E aí eu falei, bom, aquele estorno deve ser disso. Porque ele fala, ele não fala do que é quando vem o estorno. Ele falou que era algum reembolso de... Ai, gente, eu não me lembro. Qualquer coisa eu vou colocar aqui pra vocês. Era algum reembolso lá de alguma coisa da Shopee. E aí depois que eu identifiquei que era sobre um blusão que eu comprei. Que eu tava tão animada por esse blusão e o blusão não veio. Pois bem, mas pelo menos veio os 2, tá, gente? Então eu não comprei muita coisa. Não vou imaginar, nossa, a Grazi fez a compra na Shopee. Gente, nesse momento, nesse primeiro momento, eu só fiz 2, 3 compras. Na verdade, uma a Shopee estornou o valor. Então, assim, nota 10. Eu não sei o que aconteceu, se não tinha como enviar o que aconteceu. Mas eles devolveram esse valor pra mim. Então, ó, parabéns. Correio também, uma semana, ó. Tranquilão. Então, assim, de primeira, assim, primeira vista eu adorei. Achei que a Shopee arrasou. E vou continuar comprando. E agora, quando eu comprar, eu vou comprar compras maiores. Fazer uma compra maior e tá mostrando aqui pra vocês. Então, confie, gente. Shopee é top, tá? Então já coloca o aplicativo da Shopee. A Shopee não está me patrocinando. Mas eu adorei aqui. Então, tudo que é bom, a gente precisa falar, né? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei, né? Na verdade, só vieram duas. Então, eu vou mostrar pra vocês. Bom, galera. Como eu sou um pouquinho ansiosa, eu já abri tudo, né? Porque eu não aguentei esperar pra fazer o vídeo. Eu dava até pra fazer o vídeo na hora. Mas, enfim, eu falei. Ai, não. Depois eu vou fazer esse vídeo. Porque eu já tinha outros pra fazer em mente. Então, não dava pra fazer esse. E aí, hoje, no sábado à noite, resolvi fazer esse vídeo. Então, já mostrando pra vocês. Ó, vem da Shopee mesmo. Deixa eu tirar o meu nome, ó. Vem da Shopee mesmo. Eu sinto certinho aqui, ó. Escrito Shopee, tá? É porque eu rasguei aqui, gente. Tá? Eu já rasguei aqui porque eu tava doida pra saber se era ou não era. Mas, é da Shopee. O que que vem? Eu pedi um cardigan preto. Que na mulher, na modelo, ficou maravilhoso, né? A gente olha na modelo e fala, nossa, que lindo. Aí, eu achei que fosse, né? Tipo, o cardigan. Claro, né, gente? Pelo valor, também, eu achei que tá bom. Mas, esse cardigan que fala, né, gente? É preto. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é aberto. Ele é meio vazado. Aqui atrás, tá vendo? Ele é vazado. E aqui, ele é aberto. Não tem nada amarrado. Ele é grandão. Tá? Ele vai mais pra baixo da cintura. Eu adoro essas blusinhas, assim. Quando tá meio frio. E não tá frio nem calor, né? Tá aquele tempo bom. Então, eu acho legal. Acho que combina super bem. Eu paguei nele, mais ou menos, se eu não me engano, 25 reais, gente. Que eu não vou lembrar totalmente. Eu tinha que abrir o cartão pra dar uma olhada. Mas, mais ou menos, foi 25 reais. Pelo preço, eu achei que tá maravilhoso, gente. Maravilhoso. Normalmente, você paga num negócio desse, na loja, 50 reais, 60 reais. E, pela Shopee, eu achei, tipo, super baratinho, ó. Eu não vou conseguir pôr, porque eu tô com blusa de frio, né? E eu tô de pijama aqui embaixo, gente. Sério. Tá mó frio aqui. Aí, você coloca ele aqui, tá? Você vai colocar. E vai ficar meio abertinho aqui. Que eu não vou mostrar, gente. É porque eu tô com a blusa de frio aqui. Não vai rolar. Mas, ele é super bonito, tá? Eu gostei. É fininho. Ele é grande. E, ele é tamanho único lá na Shopee que eu comprei. Então, valeu a pena sim. Os 25 reais que eu comprei. Se eu soubesse, tinha comprado outra cor. Enfim, né? E o outro item que eu comprei. Que eu tava super curiosa. Que eu vi uma blogueira que comprou. E eu falei, eu vou comprar também. Que eu sou meio invejosa, né? Tô brincando. Eu não sou invejosa, não. Mas, eu queria testar. Foi um tênis, tá? Eu tava doida por esse tênis. Já fiz há muito tempo. Mas, na loja, é muito caro. E eu sou, assim, uma pessoa, gente. Que eu tenho dó de dar dinheiro em tênis. É sério. Eu não consigo dar mais de 300 reais um tênis. Não dá. Pra mim, um tênis até 200 reais já tá ótimo. Porque é um sapato que você vai usar no chão. E que, tipo, ele vai gastar muito rápido. Eu tenho esse negócio, gente. Eu sei. Ai, que besteira. Mas, eu tenho isso. Eu acho que tênis é uma coisa que você sempre vai tá gastando. Vai tá sempre usando. Então, pra que você vai dar 300 reais um tênis? 400, 500 reais. Mas, enfim. Eu não julgo quem compra. Quem compra, tem condição. Realmente, até posso até comprar, gente. Mas, não vou gastar dinheiro com isso, não. Não. Tênis, eu já sou contra a gastar muito caro assim. Mas, enfim. É da Nike, tá? Vem lá da Shopee também, ó. Da Shopee. Eu até coloquei o saco aqui que eu tirei pra ver. Então, eu deixei aqui só pra vocês verem mesmo que vem da Shopee. Eu tirei porque chega, gente. Eu já quero ver. E o tênis. Gente, olha isso aqui. Vem assim. Parece até original, né? Você olhando assim. Fala, ó, é original. Não, não é original. Tá? Na hora que eu olhei, falei, nossa, parece original. Gente, olha só. Era esse tênis preto da Nike que eu queria. Ele é meio camurço aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele veio. O cardácio veio solto. Eu que coloquei o cadarço do tênis pra poder testar e ver se tava bom no meu pé. E ele vem esse negocinho aqui dourado, sabe? Meio douradinho pra você colocar. Tá escrito AF1. Não sei o que é isso. Enfim. E aí, aqui dentro também. Tá? Então, ele assim. É todo de camurça, gente. Aqui embaixo ele é um pouquinho alto, tá? E aqui o fundo dele. Gente, eu achei ele, tipo, original. Sério. Original. Parece, né? Não sei se vocês acham aí. Mas eu achei ele super original. Eu vou colocar no pé pra vocês verem. Porque não dá pra perceber, cara. Apesar que tem gente que tem um olho bom, né? Já sabe o que é... Eu mesmo acho que a pessoa me enganaria. Tá? Porque eu sou meio ruim pra saber o que é original e o que não é. Mas... Acredito que dê pra perceber. Eu consigo perceber que não é original. Até porque o valor foi super baratinho. Eu paguei R$45,00 nele. Tá? R$45,00 nesse tênis. Então, é óbvio que não é original. Deu o valor. Mas eu só consigo perceber porque... Aqui no fundo a costura é um pouquinho... Não é que é mal feita. Não é mal feita. Mas dá pra perceber que pela costura não é igual. Sabe? O jeito que... Do original. Não dá pra saber... Dá pra você perceber um pouquinho o caso da costura aqui do fundo. Não é que ela é mal feita. Mas é diferente, sabe? Não é igual do original. Que eu acho que a costura é bem perfeita. Enfim... Mas o tênis é top, gente. Eu vou colocar no pé e vou mostrar aqui pra vocês. E vou virar a câmera, gente. Mas ele é lindo, né? Minha cara esse tênis, ó. Até parece, né? Mas eu gostei. Mas olha que tênis top. Adorei. Nem parece. Falsificado, né? Coisa chique de outro mundo. Ó. Tá vendo? Ele é todo camurça. Ele é bem bacana, assim. Gostei bastante. Então, galera. Minhas considerações finais sobre o aplicativo e os produtos, assim. Eu gostei. Eu não tenho o que falar. No começo, eu ia até pra Shopee, não. Pra Shen. É Shen? Que é o novo aplicativo que todo mundo compra. Mas eu achei meio caro. Eu falei. Ah, não vou comprar, não. Achei muito caro. Não vi muita diferença, não. Da loja, né? Mas dizem que é porque lá vem produtos diferenciados. Por isso que muitas blogueiras compram nessa tal da Shen. Enfim, eu testei a Shopee e achei o aplicativo super fácil de você manusear. De você estar procurando o que você quer. A parte de buscas. A parte do correio também. Em uma semana, eu achei que também foi super rápido. Tá aí. Bem parecido com o Mercado Livre, tá? O frete eu achei bem barato. Eu não sei se é porque esses produtos o frete foi mais barato. Enfim, talvez nos próximos eu não sei. Quando eu comprar, eu vou trazer aqui pra vocês. Mas não achei tão caro. R$3,00. Meu, difícil você pagar R$3,00 num frete. E achei também legal porque não tinha o blusão que eu comprei, né? E eles já estornaram muito rápido, assim. Avisaram e tudo mais. Então eu achei bacana também. São bem... Parece que são bem verdadeiros aí. Dá pra gente confiar. Então você que tá afim de comprar na Shopee, dá um pouquinho de medo, de receio. Porque a gente fica com medo mesmo de jogar nossos dados aí pela internet. É, gente. Pode ir. Vale a pena. Baixa o aplicativo. Vale a pena, sim. Tem produtos super bons. Talvez, né? A gente pode errar em alguma coisa. Mas esses dois produtos que eu comprei, eu achei que valeu a pena, sim. Eu vou comprar de novo. Foi o que eu falei pra vocês. A próxima vez que eu comprar, vou comprar um pouco mais. Agora eu não tenho mais medo. E aí eu vou trazer aqui no canal pra vocês. Beleza, gente? Bom, foi só isso. Infelizmente, queria ter trazido mais coisas. Hoje a gente foi bem rapidinho. E só agradecer a todos vocês, gente. Brigadão, tá? Pra você que ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Porque aqui eu falo sobre curiosidade, sobre minha vida. Eu conto pra vocês só palhaçada, né? Que eu faço aí as minhas receitas. E vocês só veem os meus micos. Porque aqui é um canal pra você dar risada. Pra você se divertir, sair da mesmice. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer dar risada com as minhas palhaçadas. Que é só alegria. Então, já clique em gostei aí, né? Já deixe seu like. Ou então, já se inscreve aí. Aperta o botãozinho de se inscrever também. Pra me ajudar aí o canal a crescer. Beleza, gente? E é isso. Ah, e já não se esqueça de entrar no meu Instagram. Que é o grazi.diniz.com2e. Que eu estou lá sempre, tá? Estou um pouquinho em falta. Mas eu preciso voltar para o Instagram. Beleza, gente? Brigadão. E até os próximos vídeos. Bye! Bye! E aí